Enquanto no Pix pra tu me mandar skin do Pyke, sem zão, sem zão no Pix, eu te mando. Um Pimp Johnson aí. Hello, guys. É o Pimp? Hello, guys. Caralho, é uma honra, Pimp. É uma honra, mano, mas ficar jogando lá o Chapado não é legal não, velho. Não, não, mas que porra, eu não tô chapado, caralho. Ah, você não tá chapado? Eu sou uma geladeira. O Dennis é outro. Eu não tô chapado não, pai. Não, eu não tô chapado não. Ô, como assim? É o Dennis, caralho? Que isso, viado. Ô, o Viago tá aqui, Viago tá aqui. Vem pra mim, vem pra mim, vem pra mim. Zedzão, zedzão. Deu um daninho. Só vai, só vai, só vai. Ele tá sem flash. Nice. Caralho, filho da puta. A gente ganha isso? É. A Jinx não subiu, tá? Eu não tenho mais cooldown. Prazer. Good job, bro. Boa em açuzinho. Joga muito, meu parceiro. Que isso, mano, é uma honra. Obrigado. Pô, mas para de usar esses negócios aí, mano. Bora, Frajola. Boa. É, louco, tá pra jogo, hein, Frajola. Ô, vem drag aí. Ô, Yasuzinho. Tá indo, tá indo. O Viago tá mid. Ó, tá descendo, tá descendo junto. Ele tá descendo junto. Vamo no Viago, vamo no Viago. Vira nele, vira nele, vira nele. Ele tá vindo aqui, ele tá vindo aqui. Wzinho, Wzinho, Wzinho. Viago, Viago. Viago, viago. Viago, viago, viago. Viago, viago, viago. Viago, viago, viago. Viago botando, atolou pra caralho. Caralho, Yasuzinho tá pra jogo, mano. É o homem, cara. Se for 2v2, vamo no Zeke. A gente ganha, a gente ganha, a gente ganha. Ó, o Zeke tá minha. Cuidado, mano. Não sei se vocês tão vindo aqui, não. Vai dar merda, eu tenho flash. Não, não, tá bom, tá bom. O Zeke não tá vindo, não. Tô solido, tô solido. Opa! A gente tá marta. Pergunta bot. Ô, você não quer montar um time pra jogar o Cebolão, velho? Vamo, vamo, vamo. Aceita, aceita, ó. Sou mid. Aqui, aqui, ó. É o que quero. Tá, tá bem. Tá bem demais, tá bem demais dele. Se o Marder ultar a coisa, ela morre, tá? Vem descendo, vem descendo. Tá. Eu vou demorar um pouquinho pra chegar, vou demorar um pouquinho pra chegar. Chutou, 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 chutou. Tô dando a volta. Qualidade, hein. Naaais, que time bom, velho. Naaais, que porra. Vamo, caralho, iiiiih. Vamo, caralho. O Marder Cat jogou muito ali. Pode crer. Pô, você já jogou com aquele foguete do Elon Musk ou o Daniels? Não. Não. Porque é script, show, cara? Não, sou eu. É tu? Uhum. O Venga aqui, Venga, Venga, Venga... Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh. Vai lá, ia sozinho. Ah, pelado da p... Oh, to, 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 to. Chablão. Quase. Cara bom de aço, velho. Lá, que espinho, cara. Mas você joga melhor, gente. Qual que é a blizzard? We win, bro. Eu vou empurrar o wave mid e vou descer aí, só que vou demorar um pouquinho. É isso, tá encaminhado esse jogo aqui. Eu odeio ser Messi, o cara sai daqui, mas eu me sinto, sei lá. Eu xingo todos os Messi que eu tenho oportunidade. Ai. Nossa, esse aqui é a Jinx. Aí foi de arrasta. Ah, mas não pego essa merda. Mano, hoje eu tava jogando joguinho na Smurf aí tinha um mano, cara mestre 50pdl. Acho que é mundo jazuzinho. Mas sério mesmo, Daniel, você me ajudou a sair do Loelo, mano. Obrigado. Agora é mestre. Já acabou com a vida do cara, né? Então toma. Vai que eu matei. Caralho, tem inassistência. Que isso aqui no mid? Já que é o suporte do teu time do Cebolão, sendo uma setada por muitas pessoas. Tem ulti. Hum, se bem que... Nossa, vai dar merda se você sai. Vamos forçar esse barão aqui. Ó, o Mordecai virou aqui, ó. É, eles queriam jogar. Vai voltar o Zed. O Mordecai está low aqui, ó. O Mordecai virou. Bora, 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 bora. Viu que tá no mid, tá na burst dos pássaros agora. Fechou? Levei ult chegando. Meu amigo. O ult saiu, hein. A Jinx quer tentar dar GND aqui, pô. É base, pô. É base. Sai daí, sai daí, sai daí. Time troll, velho. Não, culpa do Dennis aí, mano. Você tava acompanhando ele aí, mano. Tava tentando dar um call, viu? Cara, você não entenderia o papel de suporte, velho. Dá pra parar o drag deles aqui, não? Dá, 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 dá. Tá indo, tá indo. Paralho, paralho. Paralho, paralho. O Zed? Tá. Será filho? Nãão. Tá subindo, tá subindo, tá subindo. Desviei. Mano, que falta de qualidade a minha, velho. Imagina eu meter essa play no camp e a gente perde o jogo? Nossa. Cara, acho que a Jinx quer dar GG esse pau, velho. Ah, acho que dá pra dar GG mesmo. Não. O Zed é 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 o Zed. Não, é, vai. Mas é, eu tô com a Zed. Só vou lá. Esse Zed é o Zed, todo mundo. Não, isso a gente vai lá. Não, essa é a gente vai pegar o Zed. um top lane e criar o grupo no whatsapp. Fechou.